Olha só quem voltou, a Tuti, em cima da cadeira, ô Tuti, ô Tuti, dá uma voltinha aí, pra galera ver você, vai, olha só, toda vez que eu filme ela dá um tapa na bunda dela, eu não sei porquê, eu acho que é a macisma dela, olha só, o retorno dela, ontem ela ficou sentada na calçada o dia inteiro, tomando sol, ficou tomando sol o dia inteiro, foi no show do Belo, sábado, e agora a Tuti tá arrumando as xicrinhas pra guardar, né, olha só o tamanho lá do negócio, ó, chegou bem de jeito agora, hein, de lado, hein, ai gente, como que tu pode fazer esse beijo seu, ela gosta de bater em, ela é sábado masoquista, então, olha, ela mandou um beijo agora, não sei pra quem, mas ela mandou, fala um oizinho pra galera do YouTube, fala um oizinho pra galera do YouTube, manda uma boa semana pra todo mundo, olha pra cá, ó, manda um beijinho pra galera, mas e você fazer a cara de mal, você não é mal? é? ai, você é bom, você é sua cara não é cara de mal eu não vou dormir na sua casa, você vai cadastrar agora ah, é? tudo bem eu não ia tem que estar aqui 4 horas da manhã, você não, você vai estar dormindo 4 horas da manhã eu não ia fazer nada, você vai dormir tranquila na casa não, você vai acordar, você vai vir domingo cedo? não então, quando eu dormir pra casa? filhinha oi fala tchauzinho, tá pra gente encerrar o vídeo, tá? só que a gente tem que fechar na melhor parte, né? qual que é a melhor parte? ai, fica de lado que a galera toda já vai ver a melhor parte tá lá, ó, a melhor parte, tute, mais conhecido como tutão né? como que é o negócio aí? Tustão O próximo vídeo vai ser TUT de shortinhos Vai ser sim Vamos encerrando A participação da TUT hoje 25 de março de 2008 Mas em breve um novo vídeo E mais uma vez Galera, olha quem está lá No computador, a Sara Entendeu? Fui Mais uma vez A gente está conversando Está tirando